Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Mulher assassina sua enteada de 10 anos em La Victoria, vizinhos exigem justiça das autoridades. Zarela Chaves Mazombit, que confessou o crime, foi transferida para uma unidade da Polícia Nacional do Peru. Uma mulher assassinou sua enteada de 10 anos no bairro de La Victoria, em Lima. A mulher foi detida por membros da Polícia Nacional Peruana, PNP, enquanto peritos criminais realizavam os procedimentos correspondentes. Segundo informações do América, o pai da vítima morreu de câncer bucal, por isso sua filha ficou aos cuidados de Zarela Chaves Mazombit. Vizinhos da região afirmaram que a menina foi vítima de abusos por parte do acusado há aproximadamente um ano. Pedimos justiça para a menor porque ela não deveria ter morrido daquela forma, disse um deles à imprensa. Da mesma forma, outro morador sustentou que a vítima teria sido obrigada a trabalhar no Empório Comercial Gamarra. Eu a encontrei vendendo camisas polo. Moro mais longe, só estou descobrindo tudo o que a mulher fez, disse. A madrasta contou aos vizinhos que havia acabado com a vida do menor. Eles moraram sozinhos após a morte do pai da menina. Um dos moradores afirmou ter ouvido a arguida afirmar que tinha sido a vítima. Na hora da ser presa, a senhora admitiu. Foi o que ele me disse. Não senti pena da garota, disse ele. Anteriormente, já havia notado que a Zarela Chaves Mazombit se comportava de forma violenta com a menina. Nesse sentido, constataram que a menor foi abusada fisicamente e que foi obrigada a vender material reciclável e roupas em gamarra. Os moradores, porém, não relataram o incidente. Os vizinhos informaram à comunicação social que o ataque teria sido perpetrado quando a vítima se queixou à detida, de 66 anos, por ter estado ausente durante vários dias e, por isso, a ter deixado sem comida. O Ministério da Mulher e das Populações Vulneráveis MIMP manifestou-se através da sua conta oficial no Twitter e exigiu justiça para o menor. Desde ontem, o Centro de Emergência Feminina da Delegacia de Apolo do Programa Nacional Aurora do MIMP está intervindo e participando dos procedimentos previstos para promover o processo, através de nossa equipe jurídica. Exigiremos a pena máxima. Todas as meninas e meninos merecem viver em lares livres de violência, respeitando os seus direitos e integridade. Lê-se na publicação. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.